É do sol Que me acasse Quando acordo de manhã Quando te tenho ao meu lado Eu pensava que era um sonho Afinal tudo é verdade Mas eu sei que contigo E na crise é por dar O sonho que eu tive Se tornou na realidade O sonho que eu tive Se tornou na realidade O sonho que eu tive Se tornou na realidade O sonho que eu tive Se tornou na realidade O sonho que eu tive Se tornou na realidade 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 Ai, 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 ai Ai, por nada deste mundo Ai, eu te perco, amor Ai, eu sonhei contigo E eu não queria acordar O sonho que obtive se tornou na realidade O sonho que obtive se tornou na realidade Ai, eu sonhei contigo E eu não queria acordar O sonho que obtive se tornou na realidade 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 Amém.